Aquele eu te amo Quem fez curativo e você foi Eu tinha que ser Logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele no metade Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele e você Eu só fiz uma feia de duplê Pra eu Oscar de melhor atriz Pra você Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se relacou dele sofreu Quem fez curativo e você foi Eu tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele no metade Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele e você E no filme dele e você Eu só fiz papel de duplê Vai eu Oscar de melhor atriz Pra você Vai eu Oscar de melhor atriz Pra você Yeah Amém